Os jornais sul-americanos repercutiram o confronto entre Cruzeiro e São Paulo pela Libertadores. O ABC do Paraguai chamou de duelo de velhos conhecidos e lembrou que os dois clubes já conquistaram cinco títulos da competição. E com a manchete Brasil diz como se sente o diário argentino Olé brincou mais uma vez com os brasileiros ao destacar os gols de Centurion pelo São Paulo e Lisandro Lopes pelo Inter. A imprensa garruncha aliás lamentou o gol sofrido pelo Colorado aos quarenta e nove do segundo tempo. Gol que evitou a vitória do Inter no Independência. Agradecendo a audiência aqui do Edson Carlos, o Leonardo Apolinário, Bruno Almeida, Luiz Augusto Rocha, Paulo Mattioli, Thiago Tito, galera toda ligada aí no meio de campo, muito obrigado pela audiência e eu vou passar pra vocês aí Guiote. O Avelino Neto tá te perguntando, está mais difícil para Atlético ou Cruzeiro classificar pra próxima fase da Libertadores? Tá mais difícil pro Atlético. Acho que o Atlético joga fora de casa, um Beira Rio lotado, um Internacional, tem um time bom, tem um time qualificado, né? Tem bons jogadores, exemplo do que aconteceu aqui, a Gui poupou dois jogadores titulares, né? Já tinha dois machucados, né? O Neumar volta, o Jefferson, outro jogador muito bom, o Valdívia, o D'Alessandro, então são jogadores que fazem a diferença. A missão do Atlético é mais difícil que a do Cruzeiro, porque o Cruzeiro só precisa jogar bem, né? Um gol já leva pros pênaltis e tentar um segundo gol. É, o que acontece é que o Inter é o melhor time brasileiro na Libertadores e que sa... Nesse momento, é. Que sa o melhor time da Libertadores como um todo, assim, então realmente o desafio do Atlético é um pouco maior, mas o Atlético tá acostumado também com essas situações de sufoco e de partir pra cima e e conquistar o resultado. A gente já viu isso. Tem um fator fora de casa também, né? Exatamente. A gente tem um repertório do Atlético também, então acho que não é tão difícil assim. Não tem nada impossível. Mais difícil pro Atlético em relação ao Cruzeiro. Você concorda, Guilherme? Eu concordo, mas levo em consideração aí a falta de encaixe do meio campo do Cruzeiro. O Cruzeiro vai precisar resolver esse problema. Marcelo Oliveira tem pouco tempo pra fazer isso. Já em São Paulo, na derrota por um a zero, o Cruzeiro foi um time bem retraído. Poderia ter saído com uma derrota mais acachapante se não fosse o Fábio que fez milagres impressionantes naquele jogo e eu até comentei com o Henrique antes de a gente voltar a comentar quando tava passando o gol, fez defesas mais difíceis do que é da cabeçada do Seturion e a bola acabou entrando. Mas por quê? Porque de tanto martelar uma hora, com certeza a meta do Cruzeiro seria vazado. E pra você, quem é mais, tem mais chance aí? Eu tô pensando aqui, todo mundo contando, eu não sei te falar qual o jogo mais difícil. Sabe por quê? Porque o Cruzeiro tem que mostrar, o Cruzeiro tem todas as condições que vai jogar em casa, com torcida a favor, mas tem que mostrar um futebol que há algum tempo a gente não vê do Cruzeiro pra buscar essa classificação. O Atlético vai jogar fora de casa, tem o fator torcida, o Dato tem que voltar a fazer grandes atuações porque é um jogador importante pro Gal, mas ganhou do Santa Feu, o Santa Feu tinha mais de trinta anos que não perdia dentro de casa. O Atlético tá quebrando tabu desde dois mil e treze. Então hoje é difícil ser duvidado que esse time do Atlético pode fazer quando ele tá motivado, né? Quando ele ele precisa quebrar tabus e precisa de resultados grandes. Mas serão dois jogos difíceis e pelo futebol que as duas equipes vêm apresentando, que não estão, estão longe do cem por cento, eu acho que é muito difícil fazer previsão. Vamos torcer pra que Cruzeiro ganhe aqui e que o Gal venha do sul com a classificação pras oitavas de final. Eu também não consigo fazer a previsão, até porque o futebol é imprevisível, mas tem o fator casa que favorece ao Cruzeiro, mas se a gente for analisar os números, se os dois times tomarem um gol, fica mais difícil pro Cruzeiro, tem que fazer três ao invés de dois o Atlético. Só um detalhe. Se os dois times fizerem um, o Atlético avança, o Cruzeiro vai pros pênaltis. Então na matemática tá melhor pro Cruzeiro, tá melhor pro Atlético. No fator campo pro Cruzeiro, vai depender da... A gente tá falando do quesito dificuldade, a gente já não tá não... Não, dificuldade vai, dificuldade vai ter, pros dois. Mas não eliminamos nem o Cruzeiro e nem o Atlético aqui, a gente tá falando mesmo dessa questão. Não, o Atlético, o Atlético faz um gol, uma bola perdida, tá classificado. Então, falou que não eliminou, o o o espectador perguntou, quem passa pra próxima fase aí, Guilherme? Na sua opinião? Aí cê me aí cê me coloca na situação complicada. Sem subir no muro. Não, eu não vou subir no no muro, não. Eu acredito na classificação tanto de Cruzeiro quanto de Atlético, independentemente da dificuldade do Henrique. Ah, eu vou subir no muro. Eu também acredito aí, Atlético Cruzeiro passando pra próxima fase, eh, pra ter o duelo aí, o Cruzeiro com River ou Boca e o Atlético, curiosamente, podendo pegar o Estudiantes, né? Que tem essa identidade das duas torcidas, depois de dois mil e nove, da final da Libertadores, então pode ser um duelo aí muito interessante também. Guiote, quem passa? Eu acho que sai os dois, mas eu vou torcer pros dois ganharem. E Andresa, quem sai? Eu acredito que passam os dois e arrisco um pouco mais, eu acho que o Atlético vai ganhar de um a zero com quarenta e cinco do segundo tempo. Nossa, eu tô com guiote, eu acho que São Paulo e Internacional passam pra próxima fase. Mas eu vou eu vou eu vou eu vou torcer pra Cruzeiro Atlético. Isso aí fica certo. Vamos deixar um pouco mais descontraído aqui. Vamos ver, porque essa pessoa ficou com medo dessa pergunta. O bacana é que divergências aqui de isso é isso, é legal, né? Isso é legal, é legal essa discussão, assim, várias opiniões, todas são respeitadas, né? Com certeza. E o sempre bem-memorado Duque preparou uma charge que amanhã vai estar no Jornal Super Notícias, mas você confere aqui primeiro. E a palavra é bem essa mesmo, um vacilo do Cruzeiro aqui. Um jogo que poderia ter terminado empatar, acabou com uma derrota por causa de justamente um vacilo. E é jogo considerado ou dentro de casa do Cruzeiro, né? Exato. É um a menos já, né? Os dois times. estavam jogando ali, o Corinthians fez gol aos trinta e sete minutos, se não me engano. Trinta e seis minutos. Do segundo tempo. As duas equipes nitidamente estavam jogando pra empatar, o Cruzeiro deu bobeira e o Corinthians foi lá e fez o gol. Falando em gol, a rede balançou vinte e quatro vezes na primeira rodada do brasileiro. O único a zero a zero foi entre Vasco e Goiás. Outro empate foi a Bahia e Santos, um a um em Florianópolis. Vamos conferir os outros gols da rodada. E aí o segundo gol, Roger aproveitou o cruzamento, fez dois a um, Chapecoense em cima do Coritiba. O Fluminense ganhou com o único gol do Vinícius aos quarenta e dois minutos. E aí o primeiro gol do Grêmio, Yuri Mamute, depois o próprio Yuri passou pelo goleiro, fez o segundo do Grêmio. Seis no total. Esse jogo antes do almoço aí, bacana. Onze horas da manhã é um jogo, o Renato Cajá aproveitou e deu essa pancada, ele almoçou antes do jogo. Imagina o Walter jogando umas horas. Depois o Rildo fez o segundo. Eu até pedi desculpa pra minha avó, que eu cheguei no almoço de família atrasado, porque eu tava assistindo esse jogo aí. O Matias vai ter que fazer o terceiro do Grêmio e fechou o placar o Diego Oliveira. São Paulo e Flamengo, um belo passe do Wesley pro gol do Luiz Sabiano. Gol de centroavante. Depois o Ganso, que serviu o Alexandre Pato pra fazer o segundo. E de pênalti, o Everton. Descontou São Paulo, dois. Flamengo, um. O Atlético Paranaense deu aquela goleada no Internacional. Primeiro do Walter. Felipe de pênalti. E o Paulão Caveirão contra. É. Desconta. E o Sport. Sport ganhou também. Massacrou o Felipe. O primeiro gol do Matheus Ferraz. E olha a cobrança. Diego Souza de pênalti na cavadinha. O René foi cortar. Pôs pra dentro contra. Dois a um. Diego Souza em mais um pênalti. Dessa vez ele não brincou. Encheu o pé. E pra fechar, o Regis. Regis, um belo gol. A mesa é dez. Quatro para o Sport. Um para o Figueirense. Vinte e quatro gols em dez jogos. Uma boa média pra esse começo de campeonato? Começou bem, né? Principalmente pelo jogo. Agradeça o Sport. Agradeça o Sport. Agradeça o jogo do Grêmio. Também teve tudo movimentado. Uma boa. E agora é engraçado que só aqui você mostrou três gols de zagueiro contra, né? O do América e mais dois. E o que eu achei interessante também é essa história de jogo onze horas da manhã no domingo. Que a CBF vai colocar mais sete jogos. É, e Cruzeiro e Atlético, por exemplo, na oitava e nona rodada vão jogar nesse horário também. Esse horário que não sei se é bom, não sei se é ruim. Alternativo. Exatamente. Vamos falar. Agora a semana teve alguns lances que merecem destaque. Vamos ver qual foi a imagem da semana. Tá, é a primeira imagem que nós separamos. Separamos três imagens. A primeira, um gol do Messi. Deixou o Boateng no chão. Um toquinho por cima do nó. Um jogo simples, né? Só um Champions League. E ele não fez isso com qualquer zagueiro, né? O Boateng, só pra lembrar, foi eleito o melhor jogador da final da Copa do Mundo. O segundo gol, um gol do Tupi. Um gol da classificação. Daniel Mourad recebeu ali. Soltou a bomba. Por cima, sem chance pro goleiro. Segundo gol. E o terceiro concorrente. Foi no jogo de hoje. Renato Cajar, golaço. Bateu de fora. Na gaveta. Como diria antigamente, num buraco onde a coruja dorme. Acordou a coruja. Henrique, pra você, qual a melhor imagem com o gol mais bonito? Eu tô me sentindo muito em seu do amor hoje. Mas não tem como não votar no gol do Dani Moraes, né? Vamos priorizar aqui a prática da casa, um golaço, que deu a classificação pro Tupi. Então, conjunto da obra, golaço e classificação, eu fico com a imagem em dois. Guilherme? Vou deixar o gol do Daniel Moraes com honras, mas não posso deixar de citar o Messi, né? Ele é um monstro. Mas todo domingo tem. Um guiote. Não, mas é um monstro. Eu fico com o Messi também, o zagueiro foi assim, ridículo a cara dele. Foi coisa horrorosa. E a Andresa? Se eu fosse o zagueiro, eu cairia também, gol do Messi. Eu também voto no gol do Messi, aquele lance, eu lembrei de Minas Peladas. Sabe o Boateng? Sabe aquele negócio assim? Pode ser carinho. É bem minha cara mesmo. Então, eu não sou bom de marcar. Esse negócio é fazer gol, né? Eu, o Messi, alguém discorda de que o Messi voltou a ser o melhor jogador do mundo? A briga sempre é boa, né, Guiote? Eu sempre achei o Messi melhor que o Cristiano Ronaldo. Com a bola no pé, com a habilidade, aquela perna esquerda dele. O Cristiano Ronaldo, ele tem mais vigor físico, mais velocidade, mais potência no chute. Mas, eu acho que craque, craque, craque é o Messi. Não tem como, não. Concordo. Concordo, eu também sou mais o Messi. E o meio de campo fez um concurso valendo esta camisa aqui do Sada Cruzeiro, autografada pelos campeões da Superliga. E o ganhador foi o Rodrigo César Faria Gomes. Parabéns, Rodrigo. A produção do programa vai entrar em contato com você pra te entregar essa camisa. E, Henrique, o programa tá chegando ao fim. Muito obrigado pela sua audiência. Quer mandar abraço pra mãe? Já é dia das mães, hoje pode. Dona Rita tá no céu, graças a Deus, assim, né, ela tá lá descansando em paz. Mas eu quero mandar um beijo pra todas as mães aí do Brasil, pra sogra. Pra sogra tem que mandar, a sogra é segunda mãe. Senão puxa a orelha. Pro Tiago, pro Arthur e pra todo mundo que tá assistindo no meio de campo, prazer mais uma vez participar, André. Valeu. Guilherme, muito obrigado. Mandar abraço pra mãe também, pra sogra. Obrigado, André. Um abraço pra todo mundo que participou aqui, vou deixar um beijo especial pra minha mãe, Márcia, né, que me pode deixar um dia especial e ela é a pessoa que tá marcada no coração. Guilherme, obrigado pela presença, manda abraço também. Hoje, hoje, exclusivamente, pode. Um abraço pra todas as mães. A partir de semana que vem fica mais caro. Um abraço pra todas as mães do Brasil. Andresa? Posso também mandar abraço pra minha mãe? Pode, hoje pode. Então tá, hoje já que é dia das mães, vou mandar um abraço pra minha mãe também e explicar rapidinho, gente, pedir desculpas. Eu não tava lendo as mensagens aqui, porque a gente teve um problema no tablet, por isso que o André tava lendo. Mas a gente recorre a tecnologias antigas, o papel, e a Sirlene pediu pra eu falar pra ela o que eu acho, se o Jô, depois desse segundo gol, merece ou não ser titular do Galo. Eu acho que é um pouco cedo, o Jô tá tendo um pouquinho de sorte, assim, a gente tem que esperar um pouco pra avaliar. É isso. Tá, Jô, muito obrigado, presidente de todos. Eu também quero mandar um abraço pra todas as mães, em especial pra minha sogra, como se fosse a segunda mãe, a Marisa, muito obrigado. O pessoal pediu aqui, ó, Highlander, um abraço pro Highlander de Santa Luzia, Cristiane, Rafaela, Cristina, Tainá Ferreira, Eunice, pessoal de Santa Luzia, sempre ligado no meio de campo. O pessoal da técnica aqui, vocês não conseguem ver, mas estão todos mandando um abraço pra mãe. O Fredinho pediu, manda um abraço pra Nádia, hein, minha mãe? Nádia do Veneza, um abraço do seu filho, sinta-se abraçada. O meio de campo fica por aqui, mais esporte amanhã, às onze e meia da manhã, no Jornal Minas, primeira edição. E o meio de campo volta na semana que vem, às nove horas da noite. Não perca. Tchau. Tchau.